Antes foi mais para aquecer mesmo Acho que a roupa é o problema, o problema é skin cara, sempre skin é o problema O problema é sempre skin O problema é sempre skin Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 4 tem que estimar o Duran, 5 ai Não, 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 não Para, para, para Tempo estimado de Duran isso aqui é 55 minutos Cara, dá, dá até que a gente no choque do Blanco é muito foda Mais uma chance Tá muito mal esse chefe Tô muito mal nesse chefe Vou morrer Vamos morrer, vamos morrer Qual a dificuldade? Normal Esse jogo tem uma dificuldade meio Bosta que o desenvolvedor colocou Tipo, para a galera literalmente não passar E ninguém colocou, e ninguém passou mesmo Vamos ver Isso é física cara Isso se chama física Agora é a parte que eu começo a ganhar um monte de vida Vamos ver 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 E depende do nível do inimigo Os lobos é da hora Os ratos nem tanto Vamos ver 284 284 Tá bom 316 2.6 2.6 Hum, mas eu perdi Vamos ver Talvez sim que ele é 4 Ah, fiz tudo errado Ah, fiz tudo errado Pelo Ah, fiz tudo errado Pelo O botão vai me dar ponto pra caramba Então tipo, pode ser menos pior Ah, tá bom Ah, não Ah, não Ah, fiz tudo Ah, fiz tudo Ah, fiz tudo Tá bom, tá bom, tá bom Hum, gastei errado Hum, gastei errado Telozolaba Telozolaba Uh, lu Itens no chão também demora pra dar a tela de Lorde O que dá uma pena de vez em quando Porque de vez em quando tem que deixar passar um tempo Por causa de uma faca, alguma coisa assim que tá no chão De vez em quando tem que deixar o botão De vez em quando tem que deixar o botão Tem que deixar o botão Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai A gente tem que levar o stack hit E sentir o daigo agora A gente tem que levar o botão A gente tem que levar o botão E a gente tem que levar sim eu vou mandar essa aqui, essa run ta indo bem, aqui no tempo você pode ver que tem os negativos, eu to bem abaixo do meu tempo, mesmo tendo feito umas burradinhas, tirando essa merda da ultima vida agora que eu fiz merda, ta sendo uma run muito boa, vai depender dos próximos boss, que é os dois Hottweilers, isso que é bom no jogo sabe, ele tem pelo menos uma ferramenta para speedrun, e ele grava, isso é muito bom, claro que a ferramenta tipo, ela veio o caminho que você ta fazendo, então como eu to fazendo final D, eu to com um tempo bom pro final D, os tempos variam tipo se você vai assistir uma run ou outra, justamente por causa do final, eu to com uma vida a mais que o esperado, então tipo, eu achei que foi de boa, eu perdi daquela vida, foi um boss muito bom, aquele ultimo, porque ele da aquele scout se você ficar perto dele, vamos ver, deu, 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 hum, errei, E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Esse boss costuma ser de boa por causa do bumerangue. Aqui eu não posso deixar de pegar outra coisa com o bumerangue. Tchau. Foi um boss bom. Foi um boss bom. Tempo bom. Mais uma vida. Tô com 5. Peguei um RNG bom aqui. Esses bichos são tão velho. Nossa, é RNG horrível. RNG horrível. A melhor chance ali era os dois que ficaram enfileirados juntos. O buranha é muito bom. Por isso que ele quase não aparece no jogo, né? Porque tipo, é muito roubado. Hum. Mamadinhas. Mamadinhas. Hum. 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 Peguei a maçã cedo. Esqueci os dois macacos. Não que eles dão problema, não dão, mas... A gente tem que evitar merda, né? Essa parte é foda. Essa parte é foda. Essa parte é foda, né? Que você vai ter ouro e su Bookmaster. Um. Ouro. 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 Esqueci o dedo que você precisa de uma base também. É. Ouro. 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 Tá, lembrei, eu tava meio que branco com essa ultima parte pra eu não chiquei, mas é pra cá. Esses dobermans são diferentes do da porta. Eles dão mesmo soco preocupante, mas... Eles são muito legal, né? Como é que eu gosto? A NG não tá tão legal. Todas as partes de RNG essa run não me ajudou O melhor RNG é ele pintar minha garrafa A cabeçada nunca é legal Perdi uma vida que não era para ter perdido Não, não, não Deixa eu ver quanto tempo ele... Deve ter mais um minuto mais Não, ele foi 9 segundos a menos, WTF? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Essa ele parece que eu estava treinando, mas não é não Eu vou enfrentar as catarolas ninja que são os boss mais chatos desse jogo Quando eu falo tataruga ninja ele é literalmente tataruga ninja Nelas é esperado perder uma vida Muito difícil, muito bonzinho Sim Ele consegue te fuder no invis extremos Não Caralho, excelente velho, excelente Caralho, estou fazendo uma catarola ninja excelente, cara Não Não dá para mim dar muito combo nelas Não dá para mim dar muito combo nelas Ele parece muito bonzinho, queria tirar muita vida, tirar muita coisa Mas justamente que ele não é bonzinho Gastei mais... gastei vida Mas eu acho que a vida vale a pena Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Caralho, matou taruga ninja excelente, velho Uma vida esperado perder nelas de boa Eu acabei tendo folga para gastar vida e ganhar tempo Essa parte não tem boss, mas tem uma última parte muito chata Que todos os ninjas, os oito ninjas que aparecem tem skills do Norris Que é o outro personagem que jogava Igual aquela que tipo, eu estava contra lá Ela tinha skills dessa personagem que eu estou jogando Da Gal, né Eles tem skills do Norris O Norris é o personagem mais apelante desse jogo, tipo de longe A Gal faz combo pra caramba, mas o Norris que Ele tem rasteira para passar por baixo de muito boss que tem problema com a rasteira Puxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa fase não aparece vidas Não aparece recuper, aliás Afinal, eles estão numa prancha, né, guys? Não dá pra uma maçã sair Boiando pela água O bom do tech hit nesse jogo é que ele é automaticamente do cooperator especial Tipo, no boss da caverna Eu não lembro se nessa run Não, nessa run não pega a caverna A ponte, aliás Na pós da ponte, tipo Ele é um... Norris Ok, dois Tô sofrendo jogando os cás sem ficar em cima da ponte deles Sim! Não, concordo com isso Ah, agora é a parte do cão Ufa! Ok, até agora tudo certinho Caralho, tô... Cara, eu ganhei umas vidas a mais Perdi umas vidas Eu não devia ter perdido Eu vou perder uma vida daqui a pouco Dificilmente eu não vou perder... E aí, fã, então como você tá? Beleza? Sabia Tava na cara Mas tá de boa Aquela vida Aquela primeira parte Sempre que eu tento perder Eu tento não perder Ainda é a parte que mais me ferra na run Agora tem que sair pulando Agora o boss E fazer o boss matar os caras E aí Fã Goes 2 Ok, foi bom, foi bom. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, eu não queria perder vida. Um pouquinho, um pouquinho. E aí de novo, como você está, beleza? Esse jogo se chama Fighting Rage. Tem o nome aqui embaixo da live. Não, não, não. Errei o Rage. Ele não veio tão difícil quanto o boss, porque ele não dá o counter. Gastei vida. Um, um, um. Não, 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 não. Que? Sério? Vamos lá. Vamos lá. Um tomzinho? Um tomzinho? Tem umas coisas muito estranhas acontecendo hoje nessa velha Caralho, essas minhas cortes me enxergam o saco velho Claro, daqui a pouco tem hots, cara Eu criei com 3 vidas aqui, velho Vamos ver como vai ser meu elevador Vamos ver como vai ser meu elevador Apesar que eu vou ganhar uma vida agora Tendo que encontrar isso A cada 50 mil pontos Última fase Ok Errando esse negocinho feio Pode perguntar agora de rox também Talvez eu já respondo E aí E aí E aí Então tipo O principal vilão dela é a Molezinha do chicote Ela não tem hit para contestar E aí 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 Beleza, eu aceito Ali eu tenho que fazer daquele jeito bonito Beleza Eu tenho que fazer daquele jeito bonito Pra chegar lá e o boss dar o soco E pegar o outro boss Então, eu tento na verdade É, porque assim Você vai ver mais pra frente Como é foda, tipo Algumas vezes o soco extra Que eu dou É que eu olho ali, por exemplo, eu estou muito perto De ganhar outra vida Eu mais fico de olho em pontuação Alguma coisa, porque tipo, eu vou usar todas No último boss E pior que nem é pro boss, o boss é fácil É pra sala antes do boss É tipo uma sala infernal Lembra aqueles Pitbull que eu enfrentei? Tipo, são três Eu tava tentando fazer um jeito De enfrentar todos juntos Eu tenho a opção de enfrentar eles separados Mas eu posso, tipo Eu posso, de repente Ajudar o tempo da Run sem ele estar todos juntos Então tipo, eu gasto muita vida lá Aí mais uma vida E agora é foda Agora é foda Ele tem os move skills do Ricardo Ele tem os move skills do Ricardo E eu peguei um péssimo RNG Porque ele me deu dois agarrões indefensáveis Mas matei ele Tá de boa Eu tenho que passar Ah tá Verdade, tem essa maçãzinha É que frango da real Matei um boss agora E esse é o que dá counter E esse é o que dá counter Agora eu não pego mais vida Agora eu realmente eu economizo soco Vou jogar pra parede Não veio boss junto com ele Eu preciso muito no banheiro Vou ter que passar rapidão Vou ter que passar rapidão Vou ter que passar rapidão Pera aí Fica travado tem Tchau Amém. 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 Por exemplo, no D&D, goblins more pra Hadouken mais frente ataque, Hadouken mais frente ataque. Ah, tá. Alguns aqui eu até controlo, tipo... Na verdade eu dependo de muito... Eu fico muito de olho na pontuação. Agora eu sei que... Nossa! O macaco tá puto. Agora eu sei que... O quê? Que eu não pego nenhuma... Que eu não pego nenhuma vida a mais. Os ninjas, o sim. Vem, vem, vem. Ah, eu tô lá. Ah, eu tô lá de lá. Caralho Eu tô fazendo excelente Dorbemar, cara Não, não, não Não Dorbemar Opa Juntou os dois Juntou Caralho, que re-NG lindo Nunca tive re-NG assim nesse Pós-Kera Desculpa o celular, gente E aí, caverna E aí, gotos Esse boss é fácil, cara As coisas mais difíceis eu passei De boa Esse é re-NG puro E aí, gotos E aí, gotos E aí, gotos E aí, gotos Oi Só por isso que eles iam te me chamar Ok E aí, Shiba Ok Ok Meu pai Só tem no meu pai Oi Ah, tá bom Tchau Tchau Caralho Foi um tempo bom pra porra Peraí, já volto Rapidão Cara, foi um tempo muito bom Certo Tchau Certo Coi Coi Tiago Tchau Muito bom. Muito bom.